O que é meu, o que mais além do que eu sou De todo mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde, chegou a minha vez O que só ninguém vai mudar É o que eu vou levar A vida passa, não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que só ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Seu coração vai ser Rebelde para sempre